Para com esse negócio de fazer joguinho com homens Você já viu que esse negócio não tá funcionando? Os caras tão sumindo da sua vida, né? Daqui a pouco eles reaparecem com aquele oi sumida Se esse negócio que você tá fazendo não tá funcionando Deixa eu te ensinar a ser uma mulher irresistível E sem fazer joguinhos? Então vamos lá! Eu sou Luísa Mola, eu sou criadora desse movimento Mulheres de Impacto Que é pra você parar definitivamente de aceitar pouco dos homens Sabe por quê? Os homens tão te entregando pouco porque você tá aceitando pouco Então vamos parar com essa história Vamos parar com essa história porque daí eles começam a fazer muito mais por você É tapete vermelho que você quer? É água na peneira? É coisas e mais coisas? Isso é possível, tá bom? Desde que você comece a pedir por essas coisas Luísa, como assim pedir? Vou te ensinar O que é água na peneira, moça? Uai, carregando água na peneira Você nunca ouviu isso? Não Produção, eu acabei de ouvir uma coisa aqui que A Mari nunca ouviu falar em carregar água na peneira Gente, você já ouviu falar em carregar água na peneira? Sim ou não nos comentários? Gente, é uma expressão que é quando a pessoa faz tanto por você Que ela é capaz até de carregar água na peneira Ou seja, de fazer o impossível por você Uau, tomar banho já lá do inverno é coisa do passado A moda agora é carregar água na peneira É isto É isto que eu vou te ensinar É você fazer um homem carregar água na peneira por você É claro que isso é uma brincadeira Porque alguém tem que fazer o impossível pelo outro? Óbvio que não Nem você, nem o cara É só uma expressão, é só um modo de dizer Mas o fato é o seguinte Você já aprendeu Provavelmente você já me ouviu falando aqui em outros vídeos Que quando você está disponível demais para um homem Você perde o seu valor Por quê? Porque tudo aquilo que tem em abundância no mundo A gente não valoriza Assim é com o ar, com a água, com a comida A gente não valoriza essas coisas Assim é também com uma pessoa Que está o tempo todo disponível para a gente A gente não valoriza aquela pessoa Então aquele homem muitas vezes não te valoriza Porque você está sempre ali A hora que ele te convida Você fala sim A hora que ele te manda mensagem Você responde imediatamente A hora que ele fala para você ir na casa dele Adivinha, você vai! E aí você fala para mim assim Mas Luísa, o fato é Eu estou disponível Eu olho na minha agenda E eu posso Eu posso aceitar aquele convite Eu estou ali, né? Com o celular do meu lado Eu vejo que ele me mandou mensagem Por que não responder? Afinal eu estou ali E quando ele fala Pô, vem na minha casa Eu já fui antes Por que eu não vou agora? Então é para eu falar Que eu não estou disponível Mesmo que eu tenha O fim de semana todo livre É para eu olhar a mensagem dele No meu celular E ficar lá esperando Dar duas horas Para não responder? Não, né Brasil? Não! Sabe por quê? O relacionamento inteligente Você está aqui para aprender Estratégias de relacionamento inteligente O relacionamento inteligente Ele começa com honestidade Não é com mentiras Luiz, então eu não estou entendendo nada Porque se eu estou disponível Mas não é para eu estar disponível Como é que eu vou fazer isso? A ideia é que você não esteja disponível Não é que você fale Apenas por falar Que você não está disponível É que de fato Você ocupe a sua agenda A sua vida Com compromissos Então que você tenha Coisas acontecendo na sua vida Se você está vivendo A sua interessantíssima vida Então sim Você tem compromissos Você tem coisas E você não vai poder Atender a todos os convites Que você receber E se você é seguidora de Luiz Avono Se você é aluna de Luiz Avono Obviamente Você aprendeu a ter opções Na sua vida Opções que eu digo é Vários convites Vários novos Essas pessoas estão te mandando mensagem E você tem muitas coisas acontecendo Você não tem Todo o tempo livre Para aceitar Cadê aí na sua agenda Aquele momento Você com você mesma Aquele momento Você com as suas amigas O momento do seu hobby Fora trabalho né gente Porque a gente trabalha E aí você está no trabalho O que? Com a cabeça Naquele carinha Naquele outro carinha No Tinder Então foco no seu trabalho Na sua interessantíssima vida Você tem prioridades E talvez Uma dessas grandes prioridades Da sua vida É aquela que paga Os seus boletos O que? O seu trabalho Então nesse momento É momento de foco Não é momento de ficar Respondendo mensagenzinha aleatória De homem que às vezes Nem está se esforçando por você Não é verdade? E aí vamos supor Que o cara te manda uma mensagem Para vocês se encontrarem Na sexta noite Você consulta a sua agenda E aí na sua interessantíssima vida Tem o que na sexta noite? Momento comigo mesma É o momento que você vai tomar O seu vinho É o momento que você vai ler O livro que você está lendo atualmente É o momento que você vai Desconectar do mundo E ficar só olhando para as estrelas Ou ouvir um jazz Ou você vai ver a sua série favorita Ou um momento de sei lá o que De arrumar gaveta Que seja Mas é um momento Você com você mesma É um momento Que você mulher de prioridades Não marca com outras pessoas Porque aquela agenda Está bloqueada Para aquele compromisso Mas às vezes o que acontece É que mesmo me ouvindo Falar sobre isso E entendendo que você Precisa ter sim Esses compromissos Você ainda fica com medo de Se eu não aceitar Esse homem vai fugir Ele vai convidar outra mulher Para sair Então é melhor Eu desfazer aquele compromisso Que eu tinha Que era com a minha amiga Ou que era o momento meu Comigo mesma Para poder o que? Aceitar o convite Daquele cara E aí Foi 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 por água abaixo Tá bom? Foi por água abaixo Por quê? Porque quando você Desfaz os compromissos Que você já tinha Com você mesma Com outras pessoas Ou com o que quer que seja Para atender as necessidades De um homem Que acabou de surgir Na sua vida O que você está mandando De informação para ele É exatamente isso Pode fazer pouquinho Não precisa fazer muito Que eu paro a minha vida Para te atender Mesmo sem nem te conhecer É essa mensagem Que você passa para os homens Porque afinal Ele precisou fazer o que Para ter o seu tempo Para que você Desmarcasse aquele outro compromisso Só te mandar uma mensagem Mensagem essa Que muitas vezes vem Depois de dias Sumido Desaparecido Abduzido Piada interna aqui Você que me acompanha Piada interna Então a ideia É que você realmente De verdade Tenha esses compromissos Na sua agenda Que você se ocupe De outras coisas De outros interesses Que você realmente Viva a sua Interessantíssima vida Sabe por quê? Porque assim Você vai ter as suas histórias E a vida É feita de histórias Por muito tempo Eu ficava falando isso Não, eu quero viver Para ter história Para contar É realmente Eu parei de falar isso Mas isso é uma verdade Para mim Eu quero viver Para ter histórias Para contar E o Léo Bem me lembrou Que o nosso primeiro encontro Quando ele me convidou Para jantar E se você ainda não viu A nossa história Tem esse vídeo Que conta a nossa história Que eu vou deixar Tanto linkado no YouTube Quanto É bom Se você está assistindo O IGTV no Instagram Você não vai ver Então vai me acompanhar No YouTube Porque lá você vai conseguir Ver esse vídeo Da nossa história Mas o fato é que O Léo me convidou Para um jantar A gente foi Para aquele jantar E naquele jantar A gente passou Umas 4 horas Coisa que eu nem indico Você que me acompanha Sabe que Não precisa Encontro longo não Encontro longo Encontro longo não é tão bom assim Não, melhor é com Encontro curtinho Então você está começando agora Você não tem a manha do negócio Vai nos encontro curtinho Que é melhor Fecha parênteses Mas aquele tempo todo A gente só contando história E eu contava uma história Ele falava Nossa, incrível Eu também vivi uma coisa muito parecida E foi assim Foi assado E eu falei E eu fiz intercâmbio Para o Canadá Ele falou Caramba, que massa Eu também fiz intercâmbio Para o Canadá Mas onde você ficou Eu fiquei em Toronto Ele falou Nossa, eu fiquei em Vancouver Nossa, eu conheci Vancouver Ele falou Nossa, eu conheci Toronto E aí foi aquela troca E ele falou E eu fui esquiar Eu falei Putz, eu não fui esquiar E aí aquela coisa toda Foi muito, muito legal Na verdade eu não lembro A ordem dos fatos Tá bom? Mas o que importa O que eu quero que você entenda Disso aqui É que Quando você está vivendo A sua interessantíssima vida Você tem histórias para contar Você tem conteúdo Você se torna Essa mulher interessante Não é só a sua vida Que é interessante As suas histórias São interessantes Você tem conversa Você tem profundidade Você tem troca Tem interação Agora imagina Se você não está vivendo A sua interessantíssima vida E você chega no encontro Com um homem Aí ele fala assim E o que você faz Assim nas suas horas Tipo assim Um fim de semana E tal Você fala Nada Eu fico esperando Um homem me mandar mensagem E me convidar Assim para eu fazer Alguma coisa Porque Ah Fico em casa Eu Não faço nada Pô Não dá né gente Não dá E fala O que é um homem interessante Um homem que é crescente Na vida dela Um homem profundo Um homem que tenha conteúdo Que tenha conversas legais Não dá né gente É claro que esse cara Vai ficar ali na mesa Meu Deus O que eu estou fazendo aqui Com essa mulher Que não tem assunto Que não faz nada Que não vive nada Eu estou aqui Cheio de coisa para contar Cheio de coisa para ouvir Cheio de vontade De ouvir histórias Aí ele vai e conta Uma outra coisa Aí ele fala assim Nossa Recentemente Eu comecei a fazer aula de tênis Nossa Achei muito legal Aquele negócio Eu descobri que eu sou bom Nesse negócio Você gosta de esporte E você fala Não Esporte não Esporte não é minha praia O que você gosta então O cara te pergunta Aí você fala Eu Ah Netflix Eu gosto de Netflix Eu gosto de Netflix E me conta assim então Um filme que você assistiu recentemente No Netflix É Será que eu não estou lembrando o nome? Não é que eu assisti Foi só semana passada Que eu assisti Netflix Ai eu Não me conta você Me conta mais aí Do tênis que você foi jogar Pô gente Não dá né Não dá né galera Eu quero um homem incrível Mas eu não sou a mulher Do relacionamento incrível Não dá né O cara incrível Ele quer uma mulher incrível O cara que tem histórias Ele quer uma mulher que tem histórias Ué Luisa Mas você não falou Que os complementares também Né Certo Gente Beleza A gente não tem que ser igual Mas a gente quer sim Um cara que é profundo Ele quer ter conversas profundas Ele quer uma mulher profunda Um cara que é interessante Ele quer sim uma mulher interessante Ele quer que o papo renda Agora se o papo não está rendendo Gente Moço Traz a conta para mim por favor É Eu tenho uma reunião Eu estou com dor de barriga Vai ser isso Vai acontecer isso Você também Faria isso Ou provavelmente faz isso Quando você está em um encontro Com um homem Que o papo não rende Que a coisa não flui Ou mesmo no whatsapp Você está conversando com um cara Você Vários conteúdos Várias coisas interessantes aí E o cara É É Não É Não sei Ah não faço muita coisa Ah eu sou caseira Aí você fala o que? Ah minha amiga está me chamando ali Ah depois a gente se fala Ah até nunca mais É isso que você faz Não é verdade? O contrário também é verdadeiro Então entenda o seguinte A mulher irresistível Essa mulher que ela não precisa do joguinho Da estratégia Ficar duas horas sem responder Agora eu vou falar aquela frase mágica Que a Luisa me ensinou Essa mulher Só de estar vivendo Essa interessantíssima vida dela Ela se torna irresistível Meu amor É verdade? Eu era irresistível lá naquele primeiro encontro? Conta aí pra gente Fala a verdade Eu que era irresistível Aí você ficou quatro horas comigo Cara de pau Você é mesmo Mas e eu? Quero saber de mim Claro que era Tanto que saiu no segundo encontro marcado de lá Verdade Verdade Teve isso No nosso primeiro encontro O Léo já me convidou pra gente ir numa festa junina Já saí de lá com o segundo encontro garantido Então é isso Você tá vivendo a sua vida interessante Se você fizer só isso Isso já muda o seu jogo no flerte Agora me conta Você tá vivendo a sua interessantíssima vida? Você se identificou com alguma parte que eu contei aqui no vídeo? Me conta nos comentários que eu quero conhecer um pouquinho mais você E ó, deixa eu te contar Vou abrir uma nova turma do meu curso de desafio de 21 dias São 21 dias de áudios Que eu ajudo você a desenvolver algumas habilidades novas aí Habilidade de ser irresistível Habilidade de ser uma mulher segura e confiante Habilidade de se comunicar bem, né? De conversar aí Se apresentar De conhecer os seus valores Porque a gente trabalha tudo isso aí Autostima, autoconhecimento Tudo isso aí a gente trabalha nesses 21 dias Então se fizer sentido pra você Vou deixar um link aqui Com a lista de espera E aí você preenche lá E eu fico sabendo que você tem interesse nisso E aí no dia que a gente abrir as inscrições A gente te avisa Direitinho pra você se inscrever Então é isso no vídeo de hoje Deixa seu like se você gostou Deixa o coraçãozinho E ó, salva esse vídeo Se você tá assistindo pelo IGTV Pra você sempre se lembrar De ser essa mulher irresistível Que tá vivendo a sua interessantíssima vida Beijo pra você E até a próxima Tchau, tchau